A CIDADE NO BRASIL 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 O que você espera? Nós não temos nenhum tipo de identificação Fale por si mesmo Eu não posso acreditar que estou indo para Aujalu Olha, estamos deixando o clima de Fenont Estamos deixando o clima de Fenont O nome das cidades eu vou errar, tá pessoal Você disse que é estudante de medicina? Eu não esperava isso Ei, posso te perguntar uma coisa? Por que você nos salvou? Por que você nos salvou? Bem, dinheiro, claro Você nos salvou por dinheiro? Simples Eu acho que você deve estar em problemas sérios Se os militares estão atrás de você Agora que eu te abençoe para a sua rescate E te impressa com o meu desejo Eu posso te pagar por meus serviços Me pagar por quê? Estou quase morto A mesma coisa para mim, eu tenho medo Sério? Eles não têm dinheiro Eles não vão pagar Vocês não têm nenhum metal precioso? Joias? Nem nada do tipo? Eu não tenho nada Tudo aconteceu tão rápido Eu duvido que alguém vai comprar nós por algum dinheiro O que você quer fazer Alvin? Você parece um soldado Mas você não agiu como um Você está certo Eu sou um mercenário Melhor que ser um soldado Eu não sigo ordens Eu não tenho horário Eu ajudo pessoas Então você nos ajudou de graça? É um risco Talvez eu encontre alguém para Alguns clientes aí Marjul Caridade Caridade Maravilhoso Estamos lá ainda? É É Esse Alvin, ele é um mercenário Ele ajudou os dois ali Achando que eles tinham algum dinheiro Aí os dois falaram Eu estou quebrado Eu não tenho dinheiro nenhum não Aí ele falou que talvez Na próxima cidade Ele encontre alguns clientes Para ajudar e receber algum dinheiro Mas ele é mercenário Ele trabalha por conta Não recebe ordens de ninguém É difícil acreditar que estamos em um país todo diferente Ainda que se sente apenas como a casa Hum? Bem Essa parte do Ajul Não é o que eu chamo exótico Ei! Tem um mapa Vamos dar uma olhada Garoto Valente Ele não é imaturo quanto parece Ele não é imaturo quanto parece Eu disse para ele ir para casa, mas ele não me escutou Eu sei Ele acredita que ele se tornou Ele se tornou Então agora ele tem que colocar um cara Um cara De qualquer forma Ele ainda está agindo como um adulto Norte daqui Norte daqui Então? Você está partindo agora? Não Você está partindo agora? Não Alvin, você deve estar bem versado com a espada Mercenários como você devem ter algumas batalhas Sim, claro Claro Você pode me ensinar como usar uma? Eu não tenho as quatro para me apoiar mais Se eu não posso usar uma espada, o que está faltando? As quatro? Não sei o que eu sigo Mas eu seria mais feliz de te ensinar Se você só tivesse algum dinheiro Então você não vai ajudar? Aqui, como é que fazermos uma mula enquanto eu te treino? O que você quer dizer? Bem... Tem que haver alguns clientes pagando aqui na Seahaven, certo? Vamos olhar por aqui Ela pediu para ele ensinar É... Mexer com armas, né? Que depois que ela perdeu os poderes lá dos quatro Ela chama o poder dos quatro Ela... Perdeu a... A... A habilidade, né? Os sub-eventos vão ocorrer quando você falar com Os personagens marcados com interrogação Nas suas cabeças Complete os sub-eventos e receba Gaud e itens Gaud é a unidade monetária aqui Procure essas pessoas... Por toda a cidade Vamos lá... Vamos... Vamos dos sub-eventos E aí... Você tem uma pedida, certo? Como é deixar a gente lidar com isso? Oh! Seus mercenários! Perfeito! Qual tipo de pedido? Qual é o tipo de pedido? Tem problema com monstros E nós pagamos para resolver esse problema Ele vai pagar se nós resolvermos esse problema Então... Estas... Então... Estas... Estas... Certo! Todo mundo ganha! Exceto os monstros Ok... Fique-nos com os detalhes Alguns monstros... Estas... 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 Ok, muito bem. Vamos completar essa pedra. Você pensou que você estava fazendo a coisa correta, e agora você está na corrida. Essa é uma leitura muito difícil para um filho da sua idade. Sim, mas eu trouxe isso para mim. Agora eu não sei se o microfone estava ligado ou desligado. A menina deu uma quest ali para destruir alguns monstros, matar alguns monstros. E aí o cara, o Wally, falou que os monstros não são bonequinhos que vai ficar esperando apanhar não. Aí ela falou que se ele podia ensinar ela a manipular a espada, né? Aí ele falou que sim. Acessório... O weapon. Vamos ver o que tem de weapon aqui. E aí ensinou ela a manipular a espada. Resumo do resumo do resumo do resumo é isto. O weapon... O Judy é na mão? Broad Sword. Deixa eu ver o negócio. Não fala quantos que aumenta? Ah, eles já estão equipados essas armas. Ou é que eles vão equipar? Rapiar. Deixa eu ver se ela está com a Rapiar. Ela está com a Rapiar. Deixa eu ver ele. Não, eles já estão equipados já. Então quer dizer que essas armas já estão equipadas. Não tem ainda para vender. Aí fica o símbolo de... Com a flechinha para cima quer dizer que vai aumentar o ataque. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Ó, isto aqui aumenta. Isto aqui é o que? Um capacete? É um capacete. Foi bom. Isto aqui diminui. Eu vou colocar então no... No Judy. Isto aqui é tudo, né? Vou colocar este capacete aqui no Judy. 310. Equipar. Já equipou? Automático? Interessante. É isso. Esta aqui tudo está camisã, né? Vai chegar em breve. Hum. Só eu gosto de ficar... Andando, conhecendo o jogo. Derrote... A ameaça... Do lago... Western. Deixa eu ver. Western é... West? Ou leste? Oeste. Acho que é o oeste. Enfim. Não importa a... A direção. Aqui não tem nada. Ó. Um Gaud. Ah. Entrar. Aqui entra. Um hotel. Estou tudo cheio. Aqui é um hotel, né? É. Hotel. Hotel ou pousada. Aqui é um bar. Interessante. Deixa eu ver uma esquete aqui. Isso surgiu com a manna quando eles ativaram o seu chamado lance de Kresnik. Então, essa deve ser a chave que eles usaram para armá-la. Quer algo? Uau! Pegue o fogo! Eu venho em paz. Não pode um mercador ter uma conversa com seus clientes? Isso é tudo bem. Mas quando você quer conversar, você não precisa segurar sua coragem e ir atrás de mim. Você faz me parecer tão insalável. Você berate o pobre Jude assim também? Eu não quero berate ninguém. Isso nunca foi minha intenção. Você tenta ser gentil com eles. Os garotos podem ser tão vulneráveis. Isso é um sentimento surpreendentemente tendo. Isso é o que diz no meu cartão de negócios. O mercador com um coração de ouro. Essas são palavras boas para viver. Mas com um módulo como esse, eu não imagino que você vai viver muito longa. Não é o tipo de coisa de suga-coate, não é? Como você está? Quem estava falando tão sentimental é o Jude para tratar melhor o Jude. A menina, a Mila. Vamos ver mais uma cena. Vamos ver. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Eu estou tentando organizar todas as minhas notas para minha tese. Eu estou tentando organizar todas as minhas notas para minha tese. Os livros em um momento como esse? Você certamente é estudiante. Sim, provavelmente um wasteo de tempo. Eu tenho certeza que eu já fui expelido sendo um criminal X-markedado e tudo. Ah, cheira, filho. Se eu tiver uma chance, eu vou testificar para a militação e a escola em sua parte. Não é difícil de fazer o caso de que você é um pobre filho que se derrubou isso. Obrigado. Mas você não é um criminoso também? Ah, isso. Eu acho que eu fui expelido junto com você. Então, se nós ficamos capturados, eu vou testificar para você. Eu vou dizer que você não está perto do que você olha. Eu vou pegar isso como um cumprimento. Ok. Nada de mais. Falou da... Que eles escaparam. Ah, aqui é para tipo fazer comidinha, né? Aqui não. Aqui. É aqui que faz... Onde que faz comidinha? Um NPC que faz comidinha. É... Não está fazendo agora, não. Bom que tem save aqui em todo quanto é canto. Tá, eu não... Vamos entrar aqui mais na cidade. Não sei nem se eu posso entrar. Mais uma... Uma cutscene. Será que esses monstros que eu tinha que... Que atacar? Hum... Meu orb está brilhando. Meu orb ali está brilhando. O meu também. Espera, vocês dois também têm orb? Escreve. Vocês dois têm orb? Vamos tentar fazer um combate ligado. Eles deixam você sentir a intenção de seus companheiros. Isso é uma grande vantagem na batalha. Você pode coordenar suas pensamentos para tirar atacos de combinação. Nós chamamos isso link. Parece ótimo. Mas como fazemos isso? Procure e veja por si mesmo. Focuse sua consciência em um lillium orb. Pode fazer um ataque combinado. Pelo jeito, os três vão... Fazer um super ataque. Tutorial para explicar os controles que vai dar durante a batalha. Veja o tutorial. Procure. Procure o link. Use o d-pad aqui na esquerda para usar o link. Aperte o d-pad na direção do aliado que você quer que o link... Que é a ordem de luta. Aí você aperta o d-pad na direção do personagem para quebrar o link. Ok. É hora de flanquear. Eu não entendi não. Aproxima-se do inimigo. E agora? Aproxima-se do inimigo e seu parceiro vai mover atrás dele. Permitindo você flanquear o inimigo. Acertando o inimigo por trás aumenta o likelihood. E pega um golpe crítico aumentando seu ac. É tipo que eu posso sentir o que o Mila vai fazer. Ei! Cuidado sua parte. Eu vou ajudar. Se o inimigo se aproximar por trás, seu parceiro vai responder. Seu parceiro vai proteger você de ataques... Ataques pelas costas. Reduzindo o likelihood. O likelihood. E de levar golpes críticos. Você pode medificar o seu parceiro no menu de estratégia. Opa! Você está bem? Ok. O Jude restaurou. Quando o Jude é seu parceiro, ele vai curar você se o inimigo nocautear você. Os inimigos têm muitos ataques que podem fazer. Então, o Liking com o Jude é recomendado. Ele pode excitar você se você tiver nocauteado. Eu acho que você está pronto para aprender alguns linhas de artes. Eu acho que você está pronto para aprender alguns linhas de artes. Encha a barra... Encha a barra atacando. Ah, a barrinha ali que está mostrando a flecha. Uhum. Então, vamos atacar. Use o lance apertando o R2. Use o... Use o End Lens e aperte o R2 quando o ícone aparecer. Espera aí. Como que eu uso o End Lens? É para baixo? Eu não sei, mano. Eu não sei como que eu uso o End Lens. É esse aqui. Deu certo? Use o End Lens e aperte o R2 quando o ícone aparecer. Que ícone é esse? O End Lens é esse aqui. Não deu certo. Eu não sei que ícone que é esse que vai aparecer. Está o negócio ali brilhando. Acertei? Não. Não entendi. Será que eu tenho que ficar apertado o R2? Ah, eu acho que aquele ícone quer aparecer nela, né? Espera aí, então. Espera aí. Ah, é quando o ícone aparece nela. Uhum. Aquele ícone da espada aparece no corpo dela. Ok. Finalmente! É terminado! É terminado! Quando você atacar. Ou vai diminuir, né? No caso. A barra é dividida em cinco segmentos. Quando um dos segmentos encher, use uma arte. Dependendo do seu parceiro. O ícone da arte vai aparecer. Ah, pressione R2 enquanto o ícone aparecer para desencadear uma poderosa arte de linkada. Tá, vamos atacar aqui. Enquanto... Apenas quando a arte linkada é usada, a barra vai proceder para o próximo segmento. Uhum. Apenas quando a arte é usada. Vamos terminar isso rapidamente. Ok. Ela vai aumentar mais ainda, a barra. Não! Vamos atacando aqui para a barra encher até o próximo então, né? Beleza! Depois já acabou o tutorial. Pera aí, agora eu tenho que fazer aqui... Eu tenho que usar o... Pera aí... Eu tenho que usar a arte, aí quando aparecer aquele ícone no corpo dela, eu aperto o R2. Tá. É o super ataque. Eu acho que entendi, mas eu vou... Entrei na cidade de novo. Eu vou... Eu vou ficar praticando aqui como dá esse super... Esse super ataque aqui é importantíssimo em Telizoth. Vamos ver aqui, ó. Uma ceninha, mais uma ceninha. Eu estudei autodefesa quando era criança. Eu estudei autodefesa quando era criança. Eu estou desculpando por terem tão dolorosas lembranças. O que? Não! Não é assim. Não todos os filhos dizem isso? Filho? Isso não é o que... Espera... Foi isso? Ele foi bolinado quando era criança. E aprendeu a autodefesa. Vamos pegar aqui. Tá, tá cheio ali, né? Tá, eu tenho que aprender. Ah, apareceu. Tá aparecendo o negócio, pera aí. Flare Bomb! Flare Bomb! Flare Bomb! Windblade! Vamos acabar isso! Ah, tá. Ei! Sim. Eu vejo que isso funcionou muito bem. O que eu não entendi é o seguinte. É só... É só na magia de... Só na arte de Windlance que eu consigo fazer. Na Fireball não aparece o ícone no corpo dela. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar a Windlance aqui e a Fireball aqui. Que aqui, quando não tem nenhum... Eu não preciso colocar o... O cursor pra nenhum... Um dos lados. É só apertar o bola. Aí quando é... Tem um cursor assim, pra alguma setinha. Eu tenho que apertar o... O bola e mais... Pro lado da... Da setinha aqui, onde que tá o analógico. Acho que vocês entenderam. Eu vou testar agora. Mas só o Windlance que aparece... O Fireball não aparece. O Windlance aparece aquela... Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Não, não apareceu. O Windlance. Agora não apareceu. O Windlance. Agora não apareceu. O Windlance. É fraco, né? Vou treinar isso aqui. Vamos lá. Eu vou dar Windlance. O Windlance. Ah, apareceu lá. O Windlance. O Windlance. O Windlance. Vamos acabar. Ok. Você fez isso. Tá. Aprendi a dar o... Poder da ligação. Ok. Ah, eu tenho que ir até a próxima barra, então? Tem que deixar a barra até o próximo segmento, aliás, né? Ah... Mila! Foi isso realmente o único caminho? Eu só quero saber o seguinte. A ligação eu só posso com o Jude ou eu posso escolher, tipo assim, fazer a ligação com o Alvin, por exemplo? Alto level não. Não quero alto level não. Não quero ir... Aqui eu tenho zero GP. Zero GP. Esse aqui eu tenho três GP. Ah, ele já tá evoluído, ó. A árvore dele, ó. Ele tá fazendo a volta toda aqui? Eu vou colocar força nele. Fechar esse aqui. Ele vai ganhar habilidade. E vou colocar mais força nele. Pronto. Acabou os pontos. Eu quero ver... Esse negócio de ligação. Por que que eu tenho que fazer a ligação com o Windlance? Eu faço... Porque... Porque a minha ligação está com o Jude. Eu posso trocar essa ligação? Skill. Reduz em dano. Ah, eu tenho que habilitar aqui, ó. Isso aqui. Ah, eu tenho que habilitar, ó. Aí eu gasto aqueles pontos ali, ó. Lembra lá do... Do Final Fantasy 9, pra quem jogou? Você aprende a habilidade, mas você pode habilitar ela ou não. Hum... É o sistema parecido com o Final Fantasy 9. Então eu vou habilitar aqui, ó. Level Restore. Essa aqui eu não vou habilitar não, porque essa aqui é qualquer coisa. Hum... Deixa eu ver do menino. TP Game... É, eu vou habilitar essas duas dele. E aqui já está habilitado. Agora habilitei essa nova aqui que eu aprendi com ele. Hum... Tem bastante coisa. Link. Link Sometimes. Ainda não aprendi como que... O meu link só está ligado... O meu link só está ligado, é bom, né? O meu link só está com... Da... Da... Da personagem aqui com o... Com o Judy. Olha lá, ó. Tem um fiozinho ali, ó. Com o Judy. Como que eu troco esse link? Isso que eu queria saber. Escape. Estratégia. É, eu não entendo... Como que troca esse link? Link. Hum... Espera aí. Eu apertei R1 aqui, ó. Para ir para a outra tela. Aí tem um link aqui do... Ah, eu só liberei esse link então, né? Pelo jeito. O link Stamina. Que é com o Judy. Hum... Então provavelmente eu vou liberar com outros parceiros, né? Links com outros parceiros. Hum... Entendi agora. E apertando R1 aqui, ó. Isso aqui é... O jogo não dá nem uma dica, né? Tá. Vamos bater aqui até a próxima... Até brilhar lá a espadinha ali no final da barra ali, ó. Tem duas espadinhas cruzando, né? Em cima da barra. Em cima da barra. A esquerda. Ela tem que ficar brilhando pra eu dar o... Olha lá. Começou a brilhar. Aí eu dou um... Opa, peraí. Eu tenho que apertar... Tem que apertar quando a... O ícone brilha no... No... No corpo dela. O R2. Hum... Agora eu já peguei o macete aqui. Tem um item aqui. 400 Gold. Gaud. Gaud. Desculpa, Gaud. Interessante. Tem mais item aqui. Que que é isso? Eu não sei pra que que servem essas Beautiful Fury aqui, mas... Deve ser pra... Sei lá... Pra fazer a arma. Vamos atacar aqui novamente. E encher mais um segmento ali da barra. Vai começar a brilhar lá o... O símbolo das espadinhas. Agora quando ela... A barra completar totalmente... Será que vai dar um super ataque? Windblade. Vamos acabar isso. Final... Hum... Ela fica... Ah... Até a barra acabar... Ela fica... Interessante. Ele... Ele... É... Ah... Volta... Ataque inimigo. Por causa disso você tem um parceiro que fazer... Fica mais fácil dar ataque crítico. E aumenta a proteção contra inimigos de Critical Hit. Aí fica mais forte, né? Enquanto aquela barra tá... Caindo. Aí será que ela zera? Totalmente? Eu tenho que destruir quantas... Quantos bonequinhos aqui? Event List. Ah... Não... Aqui não fala da... Da quest. A quest que eu tô fazendo. Falou que eu tenho que me livrar dos monstros... Aí não falou quantos monstros. Opa, um baú aqui. Epudiel. Seria o Potion, né? Equivalente a poção lá do... Ah... A barra volta lá do zero. Eita! Mila! Quem é o próximo? Mila! Eu posso andar aqui livremente. Ataque normal e arte chain. Quando você usa... Uma arte e depois um ataque normal... O seu Link Partner vai ajudar a... Apagar o... O custo do TP da arte. Hum... Eu tenho que usar uma arte e depois um ataque normal. Quando você usa um ataque normal depois de uma arte... O seu Link Partner vai compartilhar o TP... O efeito de recuperação de TP... Do ataque normal. Alternando entre ataques normais e artes... No seu combo. Hum... Eu tenho que alternar. Você pode gastar seu TP mais eficientemente. Tem que ficar alternando. Eu tenho que acabar com todos os monstros daqui? Vamo lá. Vamo lá. Ó... Brinca! Acabou meu TP. Tava feliz... Soltando as... As magias. Será que eu tenho que limpar tudo aqui? Ok. Mas a... A batalha é legal. Mila! Não! Eu tenho que voltar. Quem é o próximo? Ok. Mila! Parabéns! Está terminando! Windblade! Healer! Tava feliz! Excelente! Eu não vou deixar ninguém abaixo! Será que eu completei a quest? Será que vai aparecer alguma... Uma mensagem? Você completou a quest? Ou eu tenho que voltar lá na... Tava feliz, Metanthor! Final dia! Tava feliz! Mila! Mila! Tava feliz! Mila! Mila! Na... Na NPC lá que deu a quest! Tava feliz! Tava feliz! Windblade! Tava feliz! Windblade! Windblade! Os likes de você não me impedirem! Ok. Tava feliz! 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 com os inimigos. Derrote. Derrote e ameaça. Como que eu vou derrotar se tá renascendo esses bichos? Ou tem algum bicho específico que eu tenho que matar? Vai saber, né? Vou pegar um baú aqui. Life Bottle. Esse aqui é bom. É o Fenix Dawn, né? Opa. Não pode. A árvore caiu. Tá impedindo. Tá. Esse aqui é ter alguma canta de CN, mas não. Só pra impedir de nós passarmos ali mesmo. Opa. Itenzinho aqui. Beach Dung. Tá. Deve ser pra fazer... Ó. Pena. Deve ser pra fazer negócio, né? Spider Rabbit. Fazer... Armaduras. Um baúzinho aqui. Seiscentos gaudi. Eu vou vir pra cá. Ó. Pelo outro caminho ali, tá fechado. Na... 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 A árvore caiu, né? Aqui da onde que eu vim. Vou pra cá. Eu não reconheço nenhum desses landmarks. Estou perdida? Não sei. E agora? Será que tem um chefão aqui que eu tenho que enfrentar? Pegar os itens aqui. Eu não sei se... Se vai ter algum chefão pra completar essa quest. Deixa eu ver se aparece. Olha lá. O derrote e a ameaça. Mas a ameaça falou os monstros, né? Ela não citou... O monstro específico. O NPC lá. Que deu essa quest pra nós. Ó, já tô bom já. Já tô bom. O super ataque. Já tô bom no ataque. Já peguei o time já. Não que seja difícil, né? Mas... Qualquer coisa pra mim já... Já é motivo de comemorar, né? Mesmo coisa simples igual essa. Conselho pra todo mundo. Comemore. Mesmo que seja pequenas... Conquistas. Pegar aqui. Tá, vamos até o final aqui pra ver se... Os monstros respawnam, então? Ah, tem um ali. Hum, então tem um chefe aqui. There. Esses devem ser os monstros que nós temos que tirar. Verdade. Eles certamente não parecem como a fauna normal para essa área. Ok, vamos lá. Vamos lá. O que é que eu trabalho a fazer? Tá, então tem um monstro especifico que eu tinha que enfrentar. O tutorial explica a batalha. Tá. O que é que vai ser agora? Quando você completar todos os 5 segmentos Da barra de artes de Link Use o Link O Over Limit Use até o... Tá Vamos lá, vamos usar o Over Limit Olha lá, ficou Enquanto tá no Over Limit O seu AC O número de AC não vai dropar Não vai diminuir, né E o ataque inimigo não vai Totear você Quanto mais você usar, mais artes você Você vai querer Tá, então vamos lá, vamos lá Vamos aproveitar que nós estamos agora Ó Aproveitar que a barra tá... Acabou a barra, acabou a barra Ajuda Ajuda Acabou a barra Já era Já foi, já foi Gostei, gostei Tipo, fica um... Usa a barra total, fica... Usa a barra total e fica, tipo, mais poderoso As skills que você foi marcar São os efeitos do Careté Ah, era aquilo lá que eu tinha visto Você pode selecionar seus skills E pode variar o poder do... 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 Da ligação É aquela parte que eu mostrei lá Que eu posso trocar de link, né Você está bem? Eu não posso reclamar Não posso reclamar Você conseguiu isso Certo Vamos voltar pra lá e falar o que aconteceu Fazer o relatório Mas vou pegar esse baú aqui, com certeza Boots Vou equipar Equipar na menina Ah, Boots funciona como acessório, né Então vou equipar no... Aumenta a agilidade É, eu vou equipar nele Alguém evoluiu Eu queria ver aqui os pontos pra... Se aparece aqui Não tem que entrar aqui pra ver, ó Ó, agora eu tô vendo ali que eu tenho 3GP, ó Mas aqui... Eu não sei onde que aparece Eu não tô vendo Quanto GP tem pra gastar Ah, eu tenho que entrar aqui pra ver, ó Enfim, vamos... Ativar esse nódulo E ativar isso aqui Vou ganhar mais uma skill Restore o Guard Recupera 20% quando você dá o Flash Guard Eu não vou dar esse Flash Guard nunca Ah, deixa eu ver Destreza Eu vou aumentar a destreza ou força? Eu vou aumentar a destreza Ó, acabou Foi do menino Tem 3GP também Vou completar aqui Vamos ver a skill que vai ganhar Steel O que que ela faz O que que ela faz? O Shibata... Esse aqui... Tem um... Um... Aumenta temporariamente os pontos de ataque Dá um shockwave E derruba os inimigos Parece interessante Vou ver o Alvin aqui Alvin eu vou completar aqui E esse aqui também Blunt Force O que que ele dá? Aumenta a chance de stunar o inimigo Com ataque físico em 5% O problema é a porcentagem aqui é mínima, né? Mas enfim Aumenta HP Vou colocar aqui Hum, tá Legal Lescal Ainda tô aprendendo, né? Tem bastante coisa aqui pra aprender No início, assim Mas Tudo que eu tô aprendendo Tô gostando Não Tentei fugir Mas esse analógico E eu não tá Eita Ó, aqui Pera aí Ó, aí tem que apertar R1 Pra entrar nessa Isso aqui que eu Ó, só tem esse link aqui, ó Que é com o Jude A menina com o Jude Ah, eu posso linkar com ele também Fazer esse link com ele Um Tá Tem que ir mais ou menos Como troca os links ali Vamos ver aqui Masquete Masquete Acredito Se o Jude não tivesse sido lá para nos salvar Não teria acabado bem Você tem meus graças Claro Não se preocupe Mesmo no meio de combate Você realmente olha para os outros Mas tomando o seu foco Sobre os seus oponentes Como assim Poderia ter você Em um grande Grave Eu... Eu acho que ele poderia Claro Eu não queria lutar Com alguém Que não me dava De nada Então Então, mantenha o bom trabalho, champ Nós vamos Então, em outras palavras Você só quer lutar com pessoas Que estão dispostas de morrer Não, você tem tudo errado Eu só quero lutar com pessoas Que estão dispostas de me ajudar A me morrer De nada Eu sou o meu antigo Tá falando da... Da última batalha contra o Boss Que o outro ajudou A ver se tem mais algum item aqui para pegar Não, não, não vai para pegar não Pegar não Pegar não Vamos ver se eu consigo desviar Passar para a próxima área Só descer toda a vida Muito legal Estou gostando da história, né A história agora deu uma parada, né Que nós chegamos aqui nessa... Nesse país novo, né Segundo eles, aqui é um país novo Uma outra nação Mas... A história é legal, né Bem japonesa, obviamente O jogo é japonês, mas enfim A gameplay está legal também Que é muito importante, né O gráfico é muito bonito também Esse gráfico Cell Shade em japonês aqui é muito bonito Enfim, pessoal O vídeo vai ficar por aqui Eu vou salvar aqui, né Vamos nesse save point Deixa eu dar um... Vai, dá um... Aê Esse poder será que é a área que ela dá Ou é só num personagem Super poder aí Enfim, pessoal Vou salvar No próximo vídeo nós vamos continuar esse Detonado maravilindo Vejo vocês no próximo vídeo Falou e fui